Olá, muito bom dia pra você. São 10 horas em Manaus e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Documentos entregues pelo PROCON Manaus à Assembleia Legislativa do Amazonas apontam a existência de um cartel na revenda de combustíveis aqui no Estado. A criação da CPI que vai investigar essa suposta irregularidade foi aprovada pelos deputados. O coordenador do PROCON Manaus, Rodrigo Guedes, apresentou documentos que comprovam a formação de um cartel pelas empresas revendedoras de combustíveis de Manaus. O cartel combina preços, promoções e os dias de reajustes, o que configura crime contra a economia popular. A gente entende que juridicamente, tecnicamente e legalmente a CPI possui poderes suficientes para combater isso se tiver imbuída desse espírito. Do documento entregue à Assembleia Legislativa do Estado estão reunidas notas fiscais e notificações comprovando o crime contra a economia popular. Por conta da prática abusiva, Rodrigo Guedes pediu apoio à criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Casa. Estamos fazendo agora, inclusive no momento, autos de infração por elevação abusiva, de um preço abusivo, aumento abusivo, de acordo com a lei 1521 barra 51, que é a lei dos crimes contra a economia popular. A deputada Joana Dark deu apoio ao coordenador do PROCON e ao deputado Álvaro Campelo, que propôs a CPI na Casa. A gente precisa fazer essa investigação, já é algo que a população espera, porque a gente vê o aumento abusivo dos combustíveis, a gente vê uma possível existência de um cartel, isso tudo deve ser investigado. O consumidor do Estado do Amazonas não aguenta mais essa variação de preços que ocorre quase que semanalmente, sem nenhuma justificativa, diga-se de passagem. O PROCON deve agora entrar na justiça para que o preço volte a ser cobrado de forma mais justa. Técnicos do Ministério da Saúde já estão no Amazonas para investigar os casos da gripe influenza A transmitida pelo vírus H1N1. Além da equipe de investigação, o Ministério confirmou ainda o envio de medicamentos utilizados no tratamento da doença. Até o momento, já foram confirmados 27 casos no Estado, dos quais 9 pessoas morreram por causa da gripe. As secretarias de saúde do Amazonas e da Prefeitura de Manaus informaram que não há vacina contra a doença, porque elas são enviadas em período de campanha e que este ano está prevista para acontecer em abril em todo o país. A Igreja Católica apresentou a Campanha da Fraternidade de 2019. Este ano, o tema envolve políticas públicas. Todos os anos, a Igreja Católica abre o diálogo com fiéis para tratar de temas que afetam toda a sociedade brasileira. Isso começou ainda no período de ditadura, em 1964. De lá para cá, a Igreja já discutiu assuntos como droga, aborto, o uso da água. São 50 anos debatendo e desses assuntos, alguns já viraram até leis. O Estatuto do Idoso é fruto da campanha da fraternidade. O Estatuto do Menor, por exemplo, também é fruto da campanha da fraternidade. Então, a gente fala sobre diversas temáticas e, de repente, isso dá resultado. Alguns políticos fazem projetos e, depois, isso é aprovado. Este ano, o tema será políticas públicas. Os católicos já começaram a ser envolvidos na temática com o estudo de texto base pelas paróquias. O lançamento oficial da campanha da fraternidade acontece dia 6 de março, quando se inicia o período da quaresma. Primeiro, o processo é a cidadania. Cidadania que está na Constituição. O Estado tem função de garantir a cidadania. Peço políticas públicas. Um deslizamento de pedras destruiu várias casas em uma comunidade rural de Parintins. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Olá, Tadeu, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses. Uma equipe da Defesa Civil Municipal esteve ontem na comunidade de São Paulo, zona rural de Parintins, distante cerca de 40 minutos de lancha da sede do município, para verificar em loco as residências que foram atingidas por um deslizamento de pedras da Serra de Parintins. A residência da Senhora Ronice da Silva Barbosa foi atingida pelo deslizamento. Ela sofreu ferimentos, foi internada, recebeu alta e já está em casa. Passou umas horas aí, o meu tio olhou lá para cima, né? Aí disse assim, Niu, vem rolando uma pedra aí. Aí a gente olhava assim, só aquele estrandeiro. Aí eu desci na escada, desci na escada. Quando desci na escada para correr, ele já tinha corrido. Todo mundo correu? Eu com ela e meu tio. Certo. Pois é, os outros também, as pessoas que viram também procuraram se defender. A vizinha gritaram para o marido dessa aí da casa. E ainda estavam para lá, só que eu não me lembro de nada mais. Márcia, os moradores estão assustados. A Defesa Civil esteve no local, reuniu com os moradores. São muitas famílias que moram embaixo e que estão apreensivas com esse fato, com esse fenômeno. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Tadeu. E ainda falando do interior do estado, mais dois municípios decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios. Itamaraty, na Calha do Juruá e Pauini, no Purus. No fim de semana, Guajará e Pichuna, Eirunepé e Boca do Acre já haviam decretado estado de emergência. A Defesa Civil do Amazonas atua preventivamente nessas cidades e faz um monitoramento diário e em tempo real nos locais afetados. Outras 14 cidades estão em estado de atenção e seis em estado de alerta. No próximo bloco, o atleta amazonense se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Taekwondo. É já já!